Olá! Iniciamos agora mais um programa do Viver Mais, viu gente? Hoje nós vamos bater um papo com a convidada para o Palácio Trançados para Cabelos Crescos e Cacheados. E você, fique ligado, dê aquele like e compartilhe. O nosso programa agora está todas as quintas-feiras, a partir das 14 horas. E fique ligado que toda semana trazemos assuntos para vocês sobre estética, saúde. Afinal, autoestima é tudo. E hoje nós vamos falar sobre penteados para cabelos crespos e cabelos cacheados. E a gente lembra o seguinte, gente, que muitas pessoas têm vontade de fazer trançados no cabelo e muitas vezes não sabem o profissional que procurar, não sabem realmente quais os cuidados que se devem ter. E nós vamos falar hoje sobre isso com a nossa convidada. E, além disso, para quem não conhece a história dos trançados, as tranças existem há mais de 3 mil anos antes de Cristo. E a gente lembra que muitas tranças, elas representavam em determinadas tribos, principalmente na África, a questão de, ao depender do modelo da trança, identificavam-se a religião, a classe social, a tribo e até o estado civil, como a gente vê em muitas tribos africanas até hoje. E no nosso país, a gente vê que hoje a trança é muito importante. E hoje a trança em nosso país é associada à resistência e uma referência aos nossos ancestrais. E lembramos também que o movimento de trança, ele já foi associado a diversos movimentos de luta pelos direitos civis. Nos Estados Unidos mesmo, nós tivemos a Marcha dos Direitos, tivemos também o movimento Black Power e também tivemos o das Panteras Negras. Então, assim, nós tivemos um período aí em que a trança teve muita representatividade nas lutas pelos direitos civis e pelos direitos dos negros. Como é hoje também, né, hoje é utilizado. Na verdade, a partir do ano 2000, virou moda, né? Muita gente se apropriou, houve uma apropriação cultural com relação à questão do penteado. Vamos conversar agora com a Elisabeth Azevedo, que já é transista profissional há alguns anos. Boa tarde, Elisabeth. Olá, boa tarde a todas e todos. Boa tarde, Alda. É um prazer estar aqui. É muito importante esse convite para poder falar um pouco do meu trabalho e falar um pouco, né, sobre o que é a trança aqui hoje, sobre o que ela representa para mim e para muitas mulheres negras no país. É verdade que você acompanhava sua mãe desde criança e foi isso que incentivou você também a continuar? Porque, na verdade, pelo que eu entendo, trança passa de geração para geração, não é isso? Sim, a trança, ela vem de uma cultura africana, né? Ela passa de geração para geração. Minha mãe, sim, era transista. Desde pequena, eu acompanhava ela quando ela ia fazer trança, estava sempre junto. Então, é algo que eu sei fazer desde pequena. Mas que só em 2018 eu comecei a trabalhar profissionalmente e foi quando surgiu a Fronte, que é hoje o nome do salão e a minha marca também. De lá para cá eu venho fazendo campanhas, projetos. E a missão mesmo do meu trabalho hoje é a autoestima da mulher negra, né? Elisabeth, como você vê a questão de ter se tornado empreendedora, justamente seguindo essa sequência aí da geração, né? Você começou com sua mãe e hoje se tornou profissional, se tornou empreendedora. O que é para você ser empreendedora? Então, gente, como eu falei, eu comecei esse trabalho em 2018. Aprendi com a minha mãe, então é algo que eu sei fazer desde pequena. Fui me profissionalizando, aprendendo novas técnicas, aprendendo a mexer com o cabelo crespo, trazendo novos modelos, novos penteados. E o ser empreendedora para mim é um desafio, a cada dia é um desafio. Hoje eu posso dizer que atuo em várias áreas, assim, dentro da empresa que eu afronto hoje. Então, é um desafio para mim atender a cliente, é um desafio para mim o dia a dia no salão. O trazer coisas novas para o meu público, tanto no pessoal, no salão, quanto também no Instagram, que é um meio que me dá bastante visibilidade hoje. As pessoas que me seguem, tanto clientes quanto pessoas mesmo, transistas, outros transistas, que me têm como inspiração também para seguir esse mesmo trabalho. E hoje é algo que eu gosto muito de fazer. Então, ser empreendedora, trazendo esse resgate de um trabalho que é ancestral, de um trabalho que vem de muito tempo hoje, um trabalho que também foi desvalorizado durante muito tempo, para mim é algo muito importante, é algo que também valoriza a minha cultura, valoriza a minha autoestima. E para mim é muito importante e essencial poder levar isso para outras mulheres. Elisabeth, muitas pessoas têm vontade de fazer um transado pela primeira vez, e muita gente também não sabe da necessidade dos cuidados que você deve ter com os cabelos, por serem cabelos mais frágeis, que as pessoas não têm dimensão de que são cabelos frágeis, podem se fragilizar e são cabelos mais finos, mais sensíveis. As pessoas devem buscar realmente como um profissional qualificado e fazerem uma escolha realmente daquele penteado, o transado que realmente quer, que mais serve com a sua personalidade? Sim, então, a escolha do profissional, ele é muito importante. É importante você buscar um profissional que já atue na área há algum tempo, que já entenda sobre o cabelo, sobre o penteado que está fazendo. Um profissional que tenha boas referências, que possa te explicar sobre o penteado que você está buscando. E em relação ao penteado, ao transado, também é importante, é uma escolha muito importante, saber qual tipo de penteado você quer. Se é um penteado mais curto, se é um penteado mais casual, ou um penteado que dure mais tempo. Porque existem diversos modelos e cada um vai servir para aquilo que você está buscando naquele momento. A gente sabe que existem diversos tipos de tranças, de trançados. Existe um trançado específico para determinado tipo de cabelo, ou não? Então, como eu disse, a trança vem de uma cultura afro. Então, o cabelo que melhor se adequa ao acabamento da trança, e ao trançado mesmo, independente do modelo, é o cabelo fresco. Porém, não existe, assim, uma trança específica para o tipo de cabelo. Uma pessoa que tem o cabelo mais liso, por exemplo, ela pode colocar a trança. Porém, é preciso entender que essa trança não vai ter uma durabilidade tão grande quanto teria nenhum cabelo crespo. Então, é importante essa escolha do modelo, falar direitinho com o profissional que vai fazer para, então, fazer esse penteado. Aí, aproveitando a sua deixa, né, da questão da durabilidade. Quanto tempo dura um penteado? Varia, né, varia do modelo, depende muito do modelo, depende muito do cuidado que a pessoa vai ter, depende do fio do cabelo também, do tipo do cabelo. Mas, tem penteados que duram até 15 dias, tem penteados que duram até 3 meses. Então, isso realmente varia bastante, vai depender do modelo que você vai escolher. Olha, gente, então, assim, a gente sabe, né, a Elisabeth já explicou que se precisa realmente buscar um profissional para fazer um penteado, um trançado, tem que ter certos cuidados, a questão da fragilidade dos cabelos. E a gente aproveita, a Elisabeth, e pergunta como se fazer, né, essa manutenção, esses cuidados após os trançados. Vai depender também do tipo de cabelo. Se o seu cabelo for mais crespo, pode ser que ele chegue até 3 meses. Se for menos crespo, talvez dure menos. Então, você também vai observar como é que está a sua raiz, se ela já está grande, se a trança já está escorregando, e vai ver qual é o momento certo de tirar, não passando de 3 meses, porque esse é o limite. As pessoas têm dúvidas, né, mesmo, a depender da questão, da busca do profissional, a questão de como cuidar, né, do penteado, como cuidar da trança para que tenha durabilidade melhor, ou até mesmo não fragilize mais os fios do cabelo. Sim, então, gente, existe, né, um preconceito muito grande em torno das tranças, pela falta de conhecimento mesmo, das pessoas não terem nenhum contato com alguém que trabalha nessa área. Então, assim, antes de tudo, antes de qualquer modelo de trança, é importante que cuide do cabelo, que faça um cronograma, que faça uma hidratação, uma nutrição, mantenha o fio forte e saudável, antes de colocar qualquer modelo de trança. Após a colocação das tranças, o cuidado também é essencial. Não coçar a cabeça com as unhas para não ferir o couro cabeludo, não ficar molhando todos os dias, sempre que molhar, que lavar, secar direitinho, não dormir com elas úmidas para evitar que fique o mau cheiro também, evitar fazer penteados muito apertados para não estar esticando a raiz muito tempo. Então, assim, os cuidados são esses mesmos, lavar uma vez na semana também e manter sempre a higiene da sua trança. Nunca aplicar o shampoo diretamente na raiz para evitar que acumule resquícios do shampoo. Sempre diluir ali na água, jogar na raiz, esfregar direitinho com os dedos e enxaguar também direitinho, tirar todo o resquício de qualquer produto que colocar. Ao finalizar a lavagem da trança, pode-se aplicar um tônico capilar para crescimento, mas somente um tônico. Nunca óleos, nunca cremes na raiz. E sempre que quiser passar, por exemplo, tem gente que passa alguns óleos para manter as tranças mais cheirosas e tudo, sempre na extensão da trança, da metade da trança para as pontas. Sempre, nunca na raiz. Esse cuidado é essencial, também não deve ser feito sempre, com muita frequência, uma vez na semana, para evitar que acumule esses resquícios e toda vez que vocês lavarem, já tirar aquele produto ali que foi colocado. Aproveitando a deixa que você falou da questão das tranças apertadas, eu pergunto para você se isso causa algum problema na raiz e, além disso, se essa tração, se alguém fizer uma tração muito forte no cabelo, na verdade, gente, de puxar demais a raiz do cabelo, se isso causa alguma quebra de fio ou algum problema de calvície após a retirada do trançado. Então, gente, ao contrário do que muita gente pensa, as tranças, elas trazem benefícios para o nosso cabelo, né? Na proteção dos fios, na proteção de danos causados no dia a dia, danos que vêm do sol, dos raios solares, danos que vêm através da chuva também, do frio, do calor. Então, também volto lá naquela primeira questão da escolha do profissional. É importante escolher um profissional que saiba o limite da tração que coloca na trança, porque, realmente, uma trança muito apertada, ela pode causar alguns problemas, como, por exemplo, a alopecia, que é uma condição onde o cabelo cai em grandes quantidades, podendo visualizar o couro cabeludo, inclusive, e pode também não nascer mais cabelo ali naquele lugar. Outra coisa importante sobre a questão da retirada é que, assim, o nosso cabelo, ele cai de 50 a 100 fios por dia. Isso é natural e isso faz parte do processo, né, de renovação dos fios. Então, quando você tá com a trança, aqueles fios ficam todos acumulados ali. Então, é natural que, quando você tira, você veja esses fios caindo. Não se assustem, isso é natural. Não é porque o cabelo tá caindo, não é porque tá quebrando. É, simplesmente, é uma reação mesmo do nosso cabelo, que já acontece, independente das tranças. Pois é, gente. É bem interessante, né, a gente aprender a conhecer a forma como se faz os penteados, os tipos de penteados e os cuidados que você deve ter. Você que tá indo lá assistindo, que sempre teve vontade de fazer, já sabe os cuidados que devem ser tomados pra poder manter os cabelos saudáveis. E a gente vai trazer também aqui alguns penteados feitos por Elisabeth. É, a gente vai... Ela vai explicar, falar um pouquinho de cada um deles, né, que a gente sabe que tem diversos tipos de trançados. Todos esses trançados, eles trazem um pouquinho de história. E isso vai também dar oportunidade de você, que tá aí nos assistindo, que tem vontade de fazer, fazer até uma escolha agora, né, de repente, de querer fazer um penteado desses aí, viu, gente? Segue aí, Danilo. Olha esse penteado aí. Muito bonito, fulano em Bredes. Como é que é feito, Elisabeth? Então, gente, qualquer, né, qualquer modelo de trança, primeiro, ele é feito, né, com material sintético, né? Esse material é o que dá alimentação à trança, é o que faz a trança ficar mais encorpada. E a fulano em Bredes, especificamente, ela é uma trança que vem... A mistura da trança Nagô com a Box Bredes na parte de trás. E essa trança Nagô da frente, ela tem uma durabilidade menor. Então, ela precisa de uma manutenção, pelo menos, de 15 em 15, ou 20 em 20 dias, a depender do fio do cabelo, né, a depender de como é que ela vai se comportar no seu cabelo. Isso aí varia muito também. E essa trança aí, né, é a trança Nagô, bem legal, bem bonita e colorida. É, em relação à trança Nagô, ela é um modelo bem versátil. Existem diversos modelos. Tem a mais simples, que é toda frontal pra trás. Tem as desenhadas. Então, é um modelo mais casual também. É um modelo que não tem uma durabilidade tão grande. Dura aí uns 15 dias ou 20 dias. Mas, é um modelo bem versátil, que serve pra você ir também pra qualquer lugar, seja uma festa, seja um evento, né, mais elegante. Existem diversos modelos pra vocês escolherem. E vamos falar agora um pouco também sobre a trança Box Bredes. Então, gente, a Box Bredes, ela é um modelo pra quem quer ficar mais tempo com as tranças, né? Pra quem quer um modelo que dure mais tempo. Ela dura até 3 meses. Ela também pode ser feita de diversas cores. Podem ser feitas diversos penteados também com ela. Então, é uma trança bem flexível, que você pode inovar aí, pra não estar sempre com ela solta, também não estar sempre com ela presa. É uma trança que traz essa flexibilidade pra você inovar nos penteados, inovar nas cores. e ter essa durabilidade maior. Ficar mais um tempo, né, sem precisar pentear o cabelo, por exemplo. Você já acorda pronta. É uma trança que te dá, que traz essa possibilidade pra você. Na verdade, dá versatilidade, né? Que a gente vê, vai ter pessoas que fazem coque, fazem diversos penteados, mesmo estando com esse tipo de trançado. Bem interessante. E bonito, né? Bem bonito. Acho que é um dos penteados que mais tá na moda atualmente, né? Isso aqui. A gente vai falar agora também sobre o Nagô Twists. É. O Twist, ele também tem uma característica dele, que é o frizz, né? É um modelo que pega um pouco mais de frizz, a depender do material também utilizado. Então, é importante saber o tipo de modelo que você quer fazer. Principalmente falando do Twist, a maioria das pessoas gostam de um modelo mais acentuado. E o Twist não traz muito essa característica. Ele tem essa coisa do frizz que deixa ele um pouco mais rústico também. A gente, assim, você trouxe muitos penteados somente de mulheres. Você também faz penteados em homens, né? Penteados masculinos. Assim, a procura dos homens é mais pela Nagô Twists ou Box Breads? Porque eu tava lendo, né, alguma coisa sobre e eu percebi que os homens, eles fazem mais a Nagô. Sim. Né? Por que essa diferença, né? Essa escolha mais pela Nagô? Pega a questão dos cabelos ser brutos. Como é isso? Então, a Nagô, os homens, né, eles procuram muito mais realmente a trança Nagô. Acredito que seja mais por uma questão de gosto mesmo, por uma questão opcional. Não tem algo específico, assim, em relação a isso. Pra que seja somente essa escolha. Mas todos os outros modelos podem ser feitos tanto em mulheres quanto em homens. Isso aí realmente vai do gosto da pessoa, da opção da pessoa. E temos também, né, o entrelace, que eu já percebi que dá volume pros cabelos, né? Dá uma diferença, assim, muito grande das mulheres que procuram. Eu acredito que deve ajudar muito na autoestima, né? Como é que trabalha essa questão, né? Depois que você falar, realmente, o que é um entrelace e o que é feito causa nas mulheres? O entrelace, gente, é uma técnica onde é feita a trança Nagô na base e depois a gente costura telas, né, por cima. Tem uma linha específica pra isso, não é qualquer linha. Então, vamos costurando as telas por cima da Nagô e esse cabelo em cima ele pode ser mais crespo, ele pode ser cacheado, ele pode ser liso também. Isso vai da opção da cliente. Não é o mesmo cuidado pra todos os tipos de cabelo. E é muito importante essa linha alimentar isso. Em relação à autoestima, né, como a Alda perguntou, tanto o entrelace quanto as tranças é algo que resgata muito a nossa autoestima, né? A gente sabe que durante muito tempo a nossa autoestima ela foi minada, né? A gente, por exemplo, alisava o nosso cabelo, não demonstrava o nosso cabelo natural e hoje isso é algo que a gente vem resgatando, vem gostando cada vez mais, vem deixando o nosso cabelo natural crescer, seja ele como for, seja cateado, seja crespo. Isso traz uma liberdade também pra gente. E esses penteados, todas essas técnicas, elas vêm pra enaltecer mesmo, pra enaltecer e resgatar essa beleza que durante muito tempo, né, a gente não tinha, a gente não se sentia bem. E com os nossos penteados, porque eles são nossos, né, eles são da nossa futura, eles trazem esse empoderamento que é muito importante pra gente pra nossa autoestima e a realização das clientes é o que mais, o que é mais gratificante pra mim, assim, o que é mais gratificante pra mim é ver ela sorrindo, é ver essa autoestima resgatada através dos penteados que eu faço, através das tranças dentro da área, então é essencial pra mim. Pois é, gente, bem autoexplicativo, né, as explicações aqui de Elisabeth, eu tenho certeza que você que tá aí nos assistindo ficou feliz em saber os cuidados que você deve ter, quais são as opções que nós temos de modelos aí de tranças e muita gente aí com certeza deve ter ficado com vontade de fazer, viu, Elisabeth? Porque são muitos penteados, muito bonitos, todos estilosos e a gente sabe que hoje isso é muito importante porque é muita representatividade, gente, essa questão de negar a nossa ancestralidade, isso não existe mais, então assim, a gente tem que aprender a valorizar o eu, realmente a autoestima conta muito e é muito importante que as pessoas aprendam a valorizar seus cabelos, sua pele, né, e é muito interessante a gente trazer, né, essa conversa, trazer alguém pra esclarecer e tirar as dúvidas, mesmo que a gente não tenha muito conhecimento, né, porque a gente sabe que por detrás dessas tranças existe uma história, existe uma história muito grande de dor, de sofrimento e a gente precisa trazer esse resgate e aprender a transformar aí em valor e autoestima, viu, então assim, fiquem ligados aí no nosso canal, a gente vai finalizar aqui, Elisabeth, pode deixar algumas considerações, tá? Então, gente, é exatamente o que a Alda falou, por trás das técnicas, né, dos penteados, existe muita história, existe cultura, não é simplesmente estética, né, externa, mas tem muita coisa sentimental também, tem muita coisa de raiz, a gente sabe também que não é fácil, né, gente, existem diversas situações onde as tranças não são aceitas, alguns lugares onde meninas precisam tirar a trança pra ser aceita, pra entrar, então realmente é um símbolo de resistência, é algo que a gente precisa, assim, continuar fazendo pra enaltecer, pra valorizar a nossa cultura e pra dizer que, sim, é o nosso cabelo, é isso mesmo, é a nossa cultura e é com isso que a gente vive, né, é isso que a gente quer levar pras pessoas e continuar se fortalecendo, né, se fortalecendo através disso. Então, gente, espero que vocês tenham gostado aí, a gente agradece a presença de Elisabeth aqui, a conversa foi bem esclarecedora, espero também que vocês tenham gostado muito e a gente deixa, né, o canal, a possibilidade aí de em outro momento Elisabeth voltar novamente, as portas estão sempre abertas, é sempre bom a gente ter uma conversa esclarecedora, né, é fundamental, é importante que você que tenha, que esteja aí em casa também participe, deixe seu like e dê aquela compartilhada aí, gente, no nosso canal e a gente vai ficando por aqui até a semana que vem. E aí 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 E aí